Agora vamos ver kanji, alguns kanji, tá? Começando aqui com o melhor kanji, o melhor de todos, porque tem a ver com comer, né? Taberu, é o verbo comer, né? E a gente escreve usando este kanji. Quando a gente usa o verbo, né? Vocês já devem ter percebido, né? Quando usa o kanji, nesse caso, como é um kanji de verbo, a parte do verbo é só isso aqui, tá? O que está antes do pontinho. Acho que eu não expliquei isso na outra aula, né? Então, tá, beru. Então, isso aqui vai representar o verbo comer, só que na leitura japonesa ele só vai ser lido como tá. Ele só o tá, né? O beru, que é a outra parte, o resto do verbo vai ficar separado, tá? Escrito em hiragana. E tem a leitura chinesa, que é shoku, shoku. E como vocês sabem, quando tem uma leitura chinesa, quando usa a leitura chinesa do kanji, normalmente vai vir junto com outro kanji, que também vai estar na leitura chinesa, tá? Então, aqui a gente vem ver, nihonshoku, né? Então, vamos primeiro escrever o kanji? Ichi, ni, san, shi, go, toku, shi, hachi, kyu. Ok? Então, isso aqui é o kanji de taberu. Tem uma casinha, né? Um tetinho. Aí faz assim, assim, sui, assim, assim, tá? Eu vou tentar deixar, eu esqueci de colocar aqui, vou tentar deixar pra vocês uns gifs da ordem sendo escrita, tá? Vou tentar colocar, ia ser uma boa. Se eu não conseguir colocar na próxima aula, eu vou tentar deixar uns links embaixo, ou o próprio gifzinho, tá bom? Acho que é uma boa. Com a ordem, né? Dos traços. Qualquer coisa dá pra procurar no dicionário do jisho, lá. Se você escrever esse kanji, aparece no cantinho, aí você só clica, assim, ver mais, né? Tipo, viu? E aí aparece lá a ordem sendo escrita, a animação. Muito bom. Vamos ler aqui. Nihon shoku. Nihon shoku. Nihon shoku. O que vocês imaginam que seja? Comer Japão? Seria comida japonesa, né? Nihon shoku. Nihon shoku seria comida japonesa, tá? Nihon shoku restaurant, por exemplo, né? Um restaurante de comida japonesa. E aqui? Tabe-mono-o-o-tabe-masu. Tabe-mono-o-o-tabe-masu. Tabe-mono... Só o mono é coisa, tá? Coisa. Então, coisa, tabe. Tabemono. O que será? Tabemono. Coisa de comer. Muito bem. Tabemono. Tabemono, então, é coisa de comer. Coisa que se come. Tabemono. E tabemasu é a conjugação do verbo taberu, né? Eu como. Tabemasu. Tabe-masu. Eu como. Tabe-masu. Nani-o-tabe-masu-ka? Tabemono-o-o-tabe-masu. Tabemono-o-o-tabe-masu. Ainda bem, né? Que a tabemono não come Pedro, por exemplo. Então, tabemono-o-o-tabe-masu. Como comida. Como coisa de comer. Ou, nihon shoku-o-tabe-masu. Pode ser esse, né? Ficar mais decente. Nihon shoku-o-tabe-masu. Então... Tchau. 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 Tchau.